O que você pode fazer pra poder aumentar aí a lucratividade, pra você passar de 3 mil reais? É trazer novos produtos, tá bom? É trazer novos produtos. E aí o que vai acontecer? Trazendo novos produtos numa nova engenharia de cardápio, vai ficar mais fácil pra você implementar isso aí pro seu cliente. Por quê? Fica mais fácil porque o cliente já conhece o produto anterior. E se você ofereceu qualidade, né, o negócio vai mudar. Por exemplo, o rapaz que eu tava falando mais cedo, ele tá faturando aí 10 mil reais por mês com a batata, trabalhando com batata de supermercado, galera. Ele tá pagando 15 reais no pacote de batata congelada de 2 quilos e tá faturando 10 pau ali, tá sobrando pra ele ali 2, 3 mil reais, sacou? A parada é muito dinheiro ainda pra você trabalhar com batata congelada. Aí eu mostrei pra ele, ó, se você trabalhar com essa batata in natura, nessa rotatividade que você tem aí, nessa quantidade de vendas que você tem, isso vai inverter. O jogo inverte, literalmente. Em vez de gastar 7 pra ganhar 3, ele vai gastar 3 pra ganhar 7. O jogo muda completamente, tá? O jogo muda. E aí entra o quê? Modificação nos seus processos de trabalho, no desenvolvimento do seu produto, no que você oferece no seu mercado. E aí, ah, não tem solução na minha cidade porque vende pouco. Tá, se você vende pouco e ganha pouco, aí vai complicar, certo? Você vai ganhar pouco eternamente. Agora, se você for a margem de lucro, por que a margem de lucro dele não é um problema? Porque ele tem rotatividade. Ah, eu ganho pouco, Rafa, mas eu tenho muito giro. Beleza, a gente entendeu que tá tudo bem até aí, beleza? Pô, o cara começou, tem 3 meses que ele tá fazendo o trabalho e tá faturando 10 pau, mano. Dei de casa, pegou a garagem da casa dele, ele rasgou um pedaço do portão lá e fez uma basculante que abre pra fora. Os clientes pedem, eles só entregam. O pessoal passa de carro, é tipo um drive tour, entendeu? O cara passa ali, ah, eu quero uma P, uma M. Ele só vai lá, faz e entrega pro cliente. Ali a batatinha. Ih, o cliente vai embora. Aí ele tá questionando, poxa, eu tô com problema de tempo e tudo mais. Ele, segundo ele, ele, Rafa, eu não vendo mais por quê? Porque conta da quantidade dos meus equipamentos, não tem capacidade de trabalhar com batatas congeladas. Eu consigo fazer, mas demora muito, quebra muita gordura. Aí eu queria comprar mais uma fritadeira, água e óleo. Eu falei, cara, você tá seguindo pelo caminho errado, hein? E aí o que que acontece? Às vezes a pessoa tá ganhando muito dinheiro, tá sendo bem paga com o que tá fazendo, mas tá fazendo tudo errado. E aí eu falo pra você, porra, o cara tá trabalhando com o terceiro alimento, mas consumido pela humanidade, fazendo praticamente tudo errado. Tudo errado e ainda tá ganhando bem pra caramba, fazendo 10 pau. Aí eu vou te perguntar, por que que você, que também poderia até estar fazendo tudo errado, não está trabalhando? Por que que você até agora não colocou seu projeto em ação? Ah, mas eu já estou em atividade. Por que que você ainda não cancelou esses gargalos que tem no seu projeto? Pra que a sua lucratividade seja maior, pra que você melhore a tecnologia dos seus equipamentos, pra que você tenha uma margem de lucro melhor, pra que você trabalhe de forma mais confortável, pra que você possa expandir a engenharia do seu cardápio, né? Entender tudo isso, ter essa inteligência de mercado, vai trazer resultados melhores pra você e para o seu projeto. Você não pode se limitar a não permitir que isso aconteça aí na sua batataria. Beleza?